Muita gente tá afirmando que o filme da Barbie é pura zoação. Um filme que não é voltado para o público infantil, mesmo com a temática sendo muito inocente. Pensei em dormir aqui hoje. Por quê? Ah, porque somos namorados. Pra fazer o quê? Isso eu não sei direito. É claro que enquanto o filme não estreia, a gente fica aqui cheio de expectativa e cheio de curiosidades também. Principalmente quando a gente acompanha cenas como essa do ator Ryan Gosling, que interpreta o namorado da boneca. Ele canta a música Apenas Quem. E mostra que tem muito talento. Aliás, o ator enfrentou críticas por acharem que ele está velho demais para o papel do boneco Ken. Atualmente, Ryan está com 42 anos. A Margot Robbie, que está interpretando a boneca Barbie, está com 33. E a boneca de verdade está com 64. Até que eles estão bem conservados, você não acha? A Barbie no cinema vai contar a seguinte história. Ela será expulsa da Barbie-lander, por conta que as outras bonecas já não acham que ela é tão perfeita quanto era antes. São canhares. Estão no chão. Pé chato! Aí ela vem para o mundo real e começa uma música frenética pela tal felicidade. Para o mundo real. Você pode voltar para a sua vida normal ou saber a verdade sobre o universo. O filme ainda conta com duas cantoras de peso. A Dua Lipa E a Fink Então chegou a hora de buscar uma roupa cor-de-rosa, que é a cor da moda atualmente. E correr para os cinemas. Ah, só que antes de sair de casa, deixa seu like aí. De repente faz a sua inscrição em nosso canal. Eu sou o Márcio Romerto. Até o próximo vídeo, aqui no NaWeb Vídeos. Até o próximo vídeo.